Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre estrutura e formação das palavras. Sou Eder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Abaixo nas descrições coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e dar um like. Bom, vamos à matéria? Estrutura e formação das palavras. Para entendermos melhor o significado das palavras, é necessário conhecermos sua estrutura e seu processo de formação. A estrutura das palavras é como ela é estruturada e a formação das palavras são os processos de formação. Estrutura das palavras. As palavras são divididas em unidades menores de caráter significativo a que damos o nome de morfemas ou elementos mórficos. São elementos mórficos. Raiz e radical. Elementos básicos que carregam a significação principal das palavras na qual se adicionam os demais morfemas. Pelo radical, podemos saber o sentido original da palavra. Ele não flexiona. Exemplos. Vendedor, vender ou venda. Radical vende. Vogal temática. São os elementos modificadores e aparecem entre um radical e uma dessinência. Ele define a conjugação verbal e dessinência de gênero. Exemplos. Vogais temáticas verbais. A, E e I. Cantar. Cantar, a vogal temática A, na primeira conjunção. Atender, a vogal temática E, vogal temática na segunda conjunção. Ouvir, a vogal temática I, vogal temática na terceira conjunção. Vogais temáticas nominais. A, E e I. Artistas, vogal A, pares, vogal E e postos, vogal O. Tema. Tema é o elemento básico e significativo. É a soma do radical com a vogal temática. Artistas, artistas. Pares, pares. Postos, postos. Afixos. São os elementos modificadores para formar uma nova palavra, podendo ser prefixo e sufixo. Os prefixo vêm antes do radical. Exemplo, submarino, com o prefixo sub e infeliz, com o prefixo in. Os sufixos vêm depois do radical. Exemplo, felizmente e somente, com a mente cedro ou radical. Se você ir nessa postagem, que eu coloquei o link na descrição abaixo, você poderá fazer muitas questões, inclusive muitas comentadas. É muito bom para você praticar os seus conhecimentos. Descinências são os elementos modificadores e indicam as flexões. Podem ser nominais e verbais. A desinência verbal. Podem ser de modo e tempo. Amava. É o verbo que está no pretérito e perfeito de indicativo na primeira conjunção. Ou, por número e pessoas. Amo. É um verbo na primeira pessoa do singular. Desinência nominal. Pode ser de número, ou seja, singular e plural. E de gênero, masculino e feminino. Exemplo, menino. Masculino no singular. Menina. Feminino no singular. Meninos. Masculino no plural. Meninas. Feminino no plural. Vogal de ligação e consoante de ligação. São elementos de ligação ou eufônicos. Eufônicos significa produzir sons harmoniosos. As vogais e consoantes de ligação são morfemas para facilitar a leitura da palavra, não tendo valor significativo nela. Ela é o elo entre esses dois morfemas. Exemplo, cafeteira, que tem a consoante de ligação T. E paulada, que tem a consoante de ligação L. Formação das palavras. Existem dois processos principais de formação de palavras. Por derivação e por composição. Antes de explicar esses dois processos, é interessante você saber que existe uma classificação de palavras. Palavra primitiva. São palavras que não se originam de outras. Exemplo, mar e flor. Palavras derivadas. São palavras que se originam de outras. Exemplo, remar e floricultura. Palavras simples. São palavras que têm somente um radical. Força e leal. Palavras compostas. São palavras com mais de um radical. Exemplo, couve-flor e guarda-chuva. Vamos aos processos de formação das palavras. Um deles é por derivação. É o processo pelas quais palavras novas, ou seja, derivadas de outras, são formadas a partir de outras que já existem, que são as palavras primitivas. Pode ocorrer da seguinte maneira. Derivação prefixal ou prefixação. Acrescentam um prefixo a uma palavra. Exemplo, a palavra fiel acrescenta o prefixo in. Então, fica infiel. E desleal com o prefixo des. Derivação prefixal ou sufixação. Acrescentam um sufixo a uma palavra. Fiel mais o sufixo mente, fica fielmente. E leal mais o sufixo mente, fica lealmente. Derivação prefixal e suficial. Ou seja, acrescenta um sufixo... Não, espera aí. Acrescenta um prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Ou seja, deslealmente. Ou seja, a palavra é leal, acrescenta o prefixo des e mais o sufixo mente, ficando deslealmente. Derivação parasintética. Também acrescenta um prefixo e um sufixo simultaneamente. Só que na parasintética, se acrescenta um prefixo ou um sufixo apenas, a palavra não terá sentido. Ou seja, se você colocar apenas um prefixo, ela não vai ter sentido. Vamos supor, envernizar. Se você tirar o en aqui, vai ficar vernizar. A palavra vai ficar sem sentido. E se você colocar enver e tirar o isar, ela também perde o sentido. Então, ela necessita tanto do prefixo como sufixo para ela ter algum sentido. Anoitecer. Anoitecer. A mesma coisa. Se você tirar o a, fica anoitecer. Perderá o sentido. E anoite também perderá o sentido. Então, para a parasintética, é necessário que tenha tanto o prefixo como o sufixo para a palavra ter sentido. Derivação regressiva. Acontece com a redução da palavra primitiva. Exemplo, na palavra lutar, uma redução luta. E dança, que veio de uma redução da palavra dançar. Derivação imprópria, mudança de classe ou conversão. A palavra não altera, mas muda seu significado e classe gramatical. Essas mudanças ocorrem conforme o contexto em que está sendo utilizada. Então, a palavra não se altera, mas o contexto pode alterar o sentido. Exemplo, aquele jogador de basquete é muito alto. O alto está tendo um sentido aqui de adjetivo. Nossa, meu marido fala muito alto. Alto de advérbio. O jantar foi muito bom. O jantar aqui está tendo a função de substantivo. Vamos jantar agora? O jantar está no sentido de verbo. Por composição. É o processo pelo qual a palavra é formada pela união de dois ou mais radicais. A composição pode ocorrer de duas formas. Composição por aglutinação é quando há alteração nas palavras que se uniram, podendo ser na grafia ou na pronúncia. Exemplo, planalto, que é a soma do plano mais alto. E fidalgo, que é a soma de filho mais algo. Composição por justaposição. As palavras não alteram e continuam sendo faladas e escritas do mesmo jeito que antes de se juntarem. Exemplo, beija-flor e cachorro-quente. Como disse, os processos principais são os de derivação e composição. Mas existem outros secundários como... Abreviação ou redução, que é uma forma reduzida de uma palavra. Exemplo, moto, que é a palavra reduzida de motocicleta. Hibridismo, união de palavras de línguas diferentes. Exemplo, sociologia, que vem o sócio do latim, mais o logia do grego. Onomatopeia, combinação de palavras que imitam som. Exemplo, tic-tac. Neologismo, é a criação de derivada ou não de uma palavra pré-existente, ou de um novo sentido para uma palavra que já existe. Exemplo, cestou e printar. Como eu disse, nas descrições abaixo, tem um link para esta postagem, onde você poderá encontrar esses dois links aqui para fazer questões e praticar o conhecimento que você adquiriu agora. Ok? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like e compartilhe. E lembrando que na descrição abaixo, tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. Abraços e até o próximo vídeo.